A noite chegou, eu estou a calmar O medo chegou, eu estou a chorar Mas Tua palavra me diz Que o choro pode uma noite durar E pela manhã a alegria virá Mas Senhor, a noite é longa E demora a passar E meus inimigos estão a zombar de mim Porém olho para o céu De onde me virá o socorro Então ouça Tua doce voz A minha calma Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite a Tua voz ouvirei Faço noite contigo pra te guardar E pela manhã Tua promessa em minha vida se cumprirá Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada Eu sou o Teu abrigo, estou contigo Não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite a Tua voz ouvirei Faço noite contigo pra te guardar E pela manhã Tua promessa em minha vida se cumprirá Eu estou contigo, não te deixarei